Música Queridos filhos e filhas, chegamos ao nono dia da novena. E você é chamado a insistir na oração. Filhos, vamos completar essa novena e pedir Senhor, eu preciso desta graça. Diga de novo, qual a graça que te fez começar este novenário? Insista no Senhor, que é o bom pastor, o Senhor das Santas Chagas. Quer dividir conosco? 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. Filhos queridos, vamos juntos para o nono dia da novena, perpétua do Senhor das Santas Chagas. Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossas Santas Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santas Chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. O Senhor nos abençoa e mostra o seu amor em nossas vidas, permitindo que nós nos apropriemos de certas graças. Talvez alguém esteja dizendo, a minha hora ainda não chegou. Tá bom, vai chegar. Escute esse testemunho de quem já pode louvar o Senhor, o que você fará amanhã. Escute lá. Meu nome é Avelina, eu dei uma dengue e passei muito mal. Foi para o hospital também e lá eu só estava caindo, só caindo. Toda hora vinha os médicos e a praqueta foi descendo, foi baixando, baixando. Já estava em 7,4 e a doutora estava demais, depavorada. Eu não podia olhar assim, eu desmaiava, eu passava mal. Não comia nada, nada. Muito mal, muito mal mesmo que eu fiquei. Aí a minha filha, que eu tenho que abrir a igreja, que ela faz as coisas na igreja, conhece os pactos. Lá na igreja, nem o povo, também os vizinhos, todo mundo reunido, todo mundo fazendo oração do pado. E a água, para mim também. Graças a Deus que eu consegui também a saída. Graça alcançada, graça testemunhada, evangelizar é preciso. Querido povo de Deus, obrigado a todos que além de nos acompanhar, nos ajudam na obra evangelizar é preciso. Rezando, intercedendo e fazendo a sua generosa colaboração. Muito obrigado. E eu divido com você este material de evangelização. Aos pés da cruz, o primeiro ato de adoração às Santas Chagas Foi a própria mãe de Jesus que, transpassada de dor, iniciou a devoção, beijando as marcas do sacrifício. Maria, bem-aventurada, rende o mais perfeito culto de amor às Santas Chagas, fontes sagradas de onde jogou o sangue que redimiu a humanidade. Santas Chagas, caminho aberto para o encontro com Cristo vivo e ressuscitado. E vamos agora à bênção da casa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas Santas Chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nono dia da novena das Santas Chagas de nosso Senhor. Filhos, a novena não termina. Esse é o nono dia, mas amanhã já começamos um outro. O primeiro dia da novena. Porque nós acreditamos na novena perpétua. Porque as necessidades são muitas, minhas e suas. Obrigado, Senhor, pela graça recebida. Obrigado, Senhor, por esta novena que concluo hoje. Que Deus os abençoe. E vamos juntos estar amanhã para um novo novenário. Até amanhã. E vamos juntos estar amanhã.